Estamos aqui na cidade de Munique, no centro de Munique. Este lugar, o nome do churé chama-se Marinha Place. Significa em português, Praça da Maria. É um lugar histórico, um lugar onde aqui vem muitos visitantes, todos os gás do mundo, todos os quadros da terra. É um lugar muito visitado nesta área, que é a área turística da cidade de Munique. São os monumentos históricos da cidade, obras seculares, obras conhecidas, obras do tempo do mosaico, do tempo, aliás, do rococó, do tempo da colonial, era colonial também. E são obras feitas há séculos, obras muito sintuosas. Aqui, é blusa. Aqui, é blusa. Aqui, é blusa. Aqui, é blusa. Olha! Muda Rui E agora porque aqui o nosso amado irmão Neidson Santiago Que está se despedindo dessa cidade Por esse período Mas eu creio que Deus tem promessas ainda na vida dele Para vir aqui muitas vezes Para pregar o Evangelho Porque Deus operou muito aqui através da vida dele Olha lá E aí Na Bíblia né Que o mundo está todo O mundo está afastado de Deus por causa do pecado E uma das coisas que afastou o homem também de Deus É justamente o pecado Através da própria É uma igreja católica que incentiva sempre as pessoas a crerem imagens Crerem em ídolos Por isso que nós temos que estar pregando o evangelho sempre né Para todo o povo dessa terra E aqui se concentra Praticamente todas as nações do mundo Aqui neste lugar Aqui na Alemanha Que é um lugar muito visitado Por ser uma das cidades Considerada a mais rica do mundo Munique Localizada aqui na Alemanha No sul da Alemanha Então todo o povo aqui passa Para conhecer as histórias Como é comum Como é de hábito Das pessoas terem curiosidade né De conhecer As histórias de cada país De cada lugar E aqui temos visto como Como Também em nossas cidades Que nós nascemos né Onde também existem os pontos turísticos Existem os pontos É É Destacados Que as pessoas conhecem Procura conhecer também a história da cidade E aqui não é diferente Aqui também não é diferente Nessa cidade Cidade de Munique Aqui bem localizada no centro dessa cidade Chamada Esse lugar chamado Maria Plates Que significa Praça da Maria Cujo símbolo que Que acentua esse lugar É justamente Este monumento Que ali na frente se encontra Bem no centro aqui Dessa cidade Onde é muito sustentado Com Ídolos 1º de abril 1º de abril De 2011 E aqui a gente conclui Essa filmagem 13 minutos 1º de abril 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 Obrigado.